Música Estamos de volta aqui, 6 horas, 16 minutos, 1 minuto né, tivemos de intervalo. Me dá uns presos de Alvorada aí, primeira leva, primeira leva de presos lá de Alvorada, olha aí, tráfico de drogas né, olha o que tem de presos né gente, ao invés de eu ficar dando aqui coisas trágicas demais aí, eu fico mostrando para vocês o gol da polícia. Porque a polícia faz trabalho, foi em Alvorada aí, na rua João Goulart, ao lado do número 240, bairro Jardim Aparecida, hoje às 10h15 da manhã, 5 pinos de cocaína, 2 pedras de crack, 12 tijolos de maconha, um tubo de balas, M&M né, que tinha guardado droga dentro, um tubo de plástico transparente que eles levam ali para levar droga né, 4 celulares e 60 reais, e esses jaguaras presos por tráfico de drogas. Trabalhar nada né, agora eu vou te dizer uma coisa cara, sabe que eu começo a acreditar com 11 milhões e 800 mil desempregados, eu não estou justificando que eu nunca fui de fazer isso, para mim vagabundo é vagabundo, não quer fazer nada. Mas o cara apertado, daqui a pouco tem lá um filho para sustentar, está precisando comprar um remeto, ele pensa assim, essa semana eu vou dar uma vendidinha, vou dar uma ajuda aqui nos camarada que eu conheço, que já conhece Adilon, porque quem mora na vila mano, a realidade é outra, tem que se dar bem com o traficante, não vai ficar dando uma de dedão lá de X9, para depois aparecer na vala né. Então ele já conhece aí o cara, ô meu irmão, aí ó, tu cuida para mim aí, uma semana aí eu te dou 500 pila. O cara, pô, 500 pila velho, só para eu fazer aqui e tal, por exemplo esse cara aí ó, esse cara não tem cara de traficante, para mim tem a cara de um trabalhador, mas daqui a pouco no desespero, não sei se esse aí já tem passagem, se tiver passagem eu retiro o que eu disse antes. Mas ele tem cara de cara que pega firme, mas sei lá, passa aí, esse aí já está meio da droga né, já tem uma cara assim meio estranha, manda, deixa eu ver, é o mesmo aí né. Então aí o cara se desespera, eu não, novamente, estenda o que eu estou falando, eu não estou justificando, estou dizendo que daqui a pouco entrou numa né, que, agora me dá em Porto Alegre o Rubem Betta, tiroteio aí, olha a zona norte de Porto Alegre e um pouco da zona sul, aí tiro na vidraça da casa, mas veja o carro, hoje pela manhã, olha lá, isso é tiro de fuzil, nego, essa rasgada ali no capô é fuzil, é fuzil, tá, então assim, o Rubem Betta em Porto Alegre, hoje pela manhã, deu um confronto entre traficantes, olha a parede da casa, ó cara, assim ó, vou dizer bem sincero para vocês, eu saí, voltei do Rio de Janeiro, porque não estava mais tendo para aguentar o negócio lá, preferi começar tudo de novo aqui, devagarinho, no meu ritmo, mas, não dá para ficar lá, agora eu estou começando a enxergar um pedacinho do Rio de Janeiro dentro de Porto Alegre, viu, a coisa está feia, tem que dominar esse negócio aí, né, me dá os presos de Campo Bom, não, é a apreensão em Campo Bom, né, deixa eu ver, é isso, né, foi maconha que eles prenderam, é que já está chegando material novo, viu, já chegou até material novo de Campo Bom aí, acho que essa aqui é Campo Bom, foi, na rua Alfredo Spisler, no bairro paulista, prendeu em flagrante, rapaz de 21 anos por tráfico, e um outro com 25 anos por desobediência, que se meter, o outro está sendo preso e o outro veio lá, né, porque é meu primo, que não sei o que, não pode, ó meu, não é assim, olha a unha, como diz, né, quando a gente fala em unha grande, a gente fala, sabe o que é unha grande, o Giro é o Wanderlei, é quando o cara é meio assim, as unhas são grandes, fica arranhando, né, fica jogando em cima de você, entendeu, aí chama o cara de unha grande, quer dizer, é a mesma coisa o mão pelada, né, o mão pelada é um bichinho que tem umas unhas grandes assim, para ele pegar os ovos da galinha, sabe, é, ele que é ladrãozinho de ovo de galinha assim, pois é, então eles estavam realizando um patrulhamento ostensível e fizeram uma abordagem nesses dois imbecis aí, um correu para dentro da casa e o outro queria mandar, quero mandar, mas não é, não pode entrar assim, não pode entrar, aí ó, que encontraram lá, vai, tomando, quer ter, ó, chinelo, não tem, manda, está em crime flagrante, correu, tomou, brigada militar mesmo, com parcelamento de salário, não sei se a brigada vai parar amanhã, mas a polícia civil vai parar, acabei de dar uma informação aqui que tem uma liminar que amanhã os bancos, a maioria dos bancos fecham, tá, das seis às vinte e uma horas, um juiz do trabalho deu essa liminar, só o Santander não está na lista, aqui no, 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 que me mandaram, só o Santander não está na lista. Agora vamos para outra ali, prisão em instância velha, dois elementos com arma de fogo aí, ó, abrigada na instância velha na rua, Anitta Garibaldi, Vandaleia, onde eu morei, eu morei nessa rua, este local é extremamente pacato, olha, eu não consigo imaginar, dois vagabundos de revólver ali, ali na esquina tem o calçado Escariri, eu morei naquela rua lá, crescer, eu morei dos seis anos até os dez ali, foi uma infância maravilhosa, brincavamos, uma escola municipal perto, modelo, uma escola municipal, Humberto de Campos, modelo, uma bela escola, naquela época, na hora, depois do recreio, antes de entrar na sala de novo, a gente cantava o hino, é, antes de entrar na sala primeiro, nós cantávamos o hino Rio Grandense, e o hino Nacional, depois na hora do recreio, batia, a gente cantava o hino da bandeira, e ia para dentro da sala, é, não era, né, hoje não tem nada mais desse, esses elementos foram, foi feito uma denúncia para brigada, abordaram, um deles, uma calibre 22, e o outro correu, só que a brigada foi atrás e catou, o outro estava com 32, o maiorzinho ali é um calibre 32, os dois foram presos, conduzidos da delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante, por porte legal de arma de fogo, muito bem, uma brigada, cara, se, você também não liga o 190, e não abastece a brigada de informação, aí não dá, né, olha a informação que está chegando agora aqui, pode contar para mim, Sartori ameaça responsabilizar, quem desrespeitar normas civis e militares, isso é para os servidores, hein, isso é por servidores, ele está, está ameaçando, ó, após os servidores estaduais na área de segurança, confirmarem a paralisação das atividades, e adoção de operação padrão, para esta quinta-feira, o governador, Ivo Sartori, divulgou um pronunciamento em vídeo no YouTube, nele, Sartori reconhece a crise estadual, mas afirma que o governo vai responsabilizar, quem desrespeitar as normas civis e militares, as informações são de zero hora aí, eu que venho lá do movimento estudantil, respeito esse ativismo, e entendo os motivos, disse ele, isso faz parte da democracia, não vamos tolerar qualquer ato de desobediência ou desrespeito aos 11 milhões de gaúchos, é, mas governador, a coisa está feia, não é só fazendo esse tipo de pronunciamento que vai resolver, está muito delicada a situação, então eu vou repetir os bancos que não vão abrir amanhã, 6 horas e 24 minutos, para eliminar do juiz do trabalho Alberto Araújo, o titular da quinta vara do trabalho Porto Alegre, ele determinou, que nesta quinta das 6 às 21 horas, os bancos não abram, uma multa fixada de 1 milhão por dia para cada banco, a decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira, a medida atinge as agências das seguintes instituições, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Sul, Banco Safra, HSBC, Itaú Unibanco, Banco Bradesco, em todo o território do Rio Grande do Sul, então, como eu disse, só o Banco Santander não está nessa lista aqui, então, eu não entendi se o Santander vai ficar fora dessa liminar, agora fica, a gente procurar aí no decorrer, informações aí pela internet, me dá os outros presos agora à tarde de Alvorada, mais presos Alvorada, está brincadeira, aí, esses aí, deixa eu ver, por que eles foram presos, esses caras, também em tráfico de drogas, na rua 2 do Jardim Algarve, foram presos agora às 4 da tarde, o soldado Albarelo Melo Coley Figueiredo, eles abordaram esses teatinos aí, e encontraram eles com droguinha, tem aí o que foi apreendido, aí, revólver, dinheiro, em espécie, e ali, droga, né, fracionada, balancinha, olha as balanças malandas deles, eles, eles pesam para o cliente, eles pesam a maconha com cocô de vaca, olha só, e os caras acham que compram a maconha mais pura do mundo, é a mesma coisa que eles vão comprar cocaína, né, deve ter 40% de cocaína, ou 30%, o resto é fantol, tudo, você pode imaginar, eles botam ali até giz, o nego sai feliz, sai ligadão, ligadão, então, foram presos agora à tarde, aí, às 4 da tarde, estão na delegacia, onde vai ser lavrado o flagrante, desses jaguaras aí, com os últimos aí, da prisão de hoje à tarde, e hoje pela madrugada, me dá a imagem lá do atropelamento dos búfalos, aí, sete búfalos foram atropelados, eu não vou botar, logicamente, né, o búfalo machucado aí, para, uma foto de longe, só para, foi na tabaí, na, na BR, em direção a Pelotas, isso aí, acontece muito, dos animais se soltarem, né, nos moirões ali, e atravessarem a, a BR, na madrugada aí, é, desculpe, não foi Pelotas, foi na, na BR 386, em Montenegro, tem nada a ver com Pelotas, após a fuga da manada de búfalos para a rodovia, seis condutores de veículos de carga, acabaram, não conseguindo evitar a colisão com os animais, que fugiram de uma fazenda às margens da rodovia, foram sete búfalos, nenhuma pessoa, graças a Deus, ficou ferida, restando apenas danos materiais, os seis veículos envolvidos, porém, infelizmente, os animais não sobreviveram, a marca dos búfalos, que eles têm uma marca, né, neles, foi fotografada pela polícia, para posterior identificação, mas o proprietário, ainda não foi identificado ou localizado, e eu vou dizer uma coisa, viu, não, hoje não dá mais tempo para contar, conto amanhã, mas eu já atropeli um cavalo, infelizmente, entre Rio Grande, é, quase morri, enfim, nessas, nessas situações aí, a sorte que eu estava em velocidade baixa, pode cortar para cá, vamos ficando por aqui, vem aí o Rodrigão, nosso chefão, com o Estação Hamburgo, e eu volto amanhã, às seis da tarde, aguardando a sua audiência, muito obrigado, e até amanhã.